Música Animação, alegria e muita competição. Foi assim a gicana JBV na Copa do Mundo de 2014, da escola José de Borba Vasconcelos. Cerca de 200 alunos participaram da competição. As equipes foram divididas pelos países que estão participando do Mundial. Música Sob o olhar atento dos jurados, os alunos tiveram que mostrar a história, os costumes e a cultura dos países através de diversas provas, uma mais divertida que a outra. Música De acordo com o professor Marcelo, a gicana oportuniza conhecimento e integração entre os alunos. A ideia surgiu da importância de trabalhar não só a cultura do Brasil, enquanto o país sede, mas também a cultura dos países participantes. E tentar resgatar não só essa parte esportiva da Copa, mas também a parte cultural e a parte social, os impactos sociais que a Copa trouxe para o Brasil, as mudanças, as remoções das famílias, a questão da corrupção com as ervas da Copa. Então, a partir daí, dessa importância, do desejo que os professores tiveram de ensinar isso aos alunos, trabalhar com os alunos na sala de aula. O clima de Copa estava por todo lado. O pátio da escola mais parecia uma arena, lotada de alunos em uma desafiadora competição. O futebol é muito tradicional no Brasil e no mundo. Então, nós pegamos esse gancho para colocar na escola esse momento para que todo mundo compreenda que esse momento é de paz, de amor, fraternidade, para que realmente as nações tenham sempre em mente esse momento de congratulação. O anúncio da equipe vencedora foi a hora mais esperada. O título de campeã foi para a equipe da Alemanha, para a alegria da equipe. Alemanha!